Olá pessoal, meu nome é Wagner, eu sou graduado em estatística pela Universidade Federal de Pernambuco e fiz mestrado aqui no SIM, acabei o mestrado em 2017, mas voltei para o SIM, continuei, melhor dizendo, no SIM e fazendo doutorado e me formei agora em 2022 como doutor em ciência da computação. Durante esse período, estudando estatística, eu sempre vi a estatística como o futuro e aí atrelando o conhecimento da estatística com a parte computacional obtida aqui no SIM, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu pude construir uma base sólida para me tornar um cientista de dados. Hoje eu atuo como cientista de dados, como Head de Ciência de Dados na Uncase, no mercado, trazendo soluções para a construção de perfis de usuários, recomendação personalizada de produtos, previsão de demandas e outras coisas. O SIM foi fundamental na minha vida, por ter uma visão mais teórica inicialmente, quando eu vim para o SIM eu pude expandir os horizontes, aprender muito sobre ciência da computação, principalmente a parte de data science, quando o data science não estava tão em alta quanto está hoje em dia, foi o SIM que trouxe para mim o ferramental que eu necessitava para atuar na área como atuo hoje, tanto na parte acadêmica quanto na parte do mercado.